Eu acho que os maiores problemas do ser humano se dão pela comunicação. A falha da comunicação é que gera problema na escola, briga de família, separação de casal e até guerra entre os povos. Ou porque não falam a mesma língua ou simplesmente porque não sabem usar a sintaxe. Por exemplo, o Jerônimo que mora comigo. Ele é meu amigo, mas é um péssimo comunicador. Sabe a pessoa que te conta uma história sem contexto? Que te conta um negócio sem o começo? Que te deixa mais perdido do que sabendo o que a pessoa quer te contar. Tem que ver então quando ele vai contar algo que deixa ele indignado. Ah, hoje fulano me estressou. Por quê? O que aconteceu? Ah, eu estava fazendo uma coisa e ela falou para eu fazer não sei o quê. Mas o que ela falou que te irritou? Ah, porque não sei o quê. Não sei o quê o quê. Fala a palavra que ela usou. Ela disse que eu tinha que fazer o quê? Ah, que eu tinha que pegar e fazer igual ela porque não sei o quê. O quê? Ou quando ele fala que vai sair com alguém e acaba não rolando. Você não ia sair com a menina? Ah, mas ficou aí rolando. Por quê? O que ela disse? É, porque não sei o quê. Ela não podia? Deu uma desculpa? É, ela falou que não sei o quê. Depois não sei o quê. Ou então quando ele volta do encontro. E aí, a gulinha não quis vir para cá? É, porque não sei o quê. Tem que não sei aonde. Aí, esses dias, ele falou que queria mudar de emprego. Para um que ele não precisasse falar com as pessoas. Falei, é, faz sentido, né? É, e eu também tenho que fazer uma faculdade. Para pegar um emprego melhor. Para eu poder escolher. Aí, esses dias, ele aparece e diz que já tinha começado a faculdade. Olha que rápido. E que curso que é? Comunicação social. Ué, mas não faz sentido. A pessoa que quer mudar de emprego para não conversar com ninguém. Mas não é jornalismo nem RP. É publicidade e propaganda. Que eu quero criar umas peças publicitárias. Já tenho umas ideias de marketing. Tipo o quê? Por exemplo, um produto de cozinha. Aí, você chama uma chefe. E ela vai usar o produto para fazer uma receita. Tá, e o que ela vai falar do produto? Ah, que ele é bom. Porque ele faz isso, aquilo e não sei o quê.